Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai, Flecha, Serteira e Mãe de Aciara, tendo espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Pensa, manha! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta 251. Salve nosso Pai Olorum, salve suas criações, meu pai. Salve as sete linhas de Umbanda. Salve! Pai Olorum dividiu aos orixás a natureza ao criar. A Oxum entregou as cachoeiras a Xangô. Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 251. Não é pergunta de novo. Inclusive até o tema é sobre um texto que eu escrevi, Matrix, o deserto do mundo real. Então, por que o deserto do mundo real? Porque eu quando assisti esse filme, eu assisti ele de um fundo religioso muito importante. Um fundo religioso que talvez eu tenha encontrado. E cada vez que eu assisti o filme, mais vezes eu ia encontrando outros tópicos, outros temas. E eu resolvi. Eu escrevi um texto, na realidade. Esse texto está disponível. Quem quiser esse texto, eu vou disponibilizar ele. Me manda lá no e-mail, lá, mefundamenta, arroba pai flechacerteira.com.br que eu disponibilizo esse texto que eu escrevi. Matrix, o deserto do mundo real. É apenas algumas frases. E ali eu coloquei que quando o personagem Morpheu chegou a Nil e ofereceu uma cápsula azul e uma cápsula vermelha. e disse uma delas te leva à verdade. A outra delas te leva ao mundo que você conhece. Ao mundo de fantasia e de utopia que você conhece. Na outra, eu só lhe ofereço a verdade. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para falar sobre isso. Sobre a verdade. Nos terreiros de Umbanda, durante as consultas, infelizmente, muitas pessoas vão ainda perguntar sobre o futuro. Ah, eu quero saber o que vai acontecer se eu pegar esse emprego. Quero saber o que vai acontecer se eu for me casar com esse rapaz. Quero saber se aquela menina gosta de mim. Quero saber se o meu chefe gosta de mim. Quero saber isso e aquilo. E muitas das perguntas, os guias, eles não podem responder. Porque a pessoa tem que enfrentar e tem que descobrir por ela mesma. Aí sim, é o deserto do mundo real. O guia até pode saber. Eu acredito que ele saiba. Mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Porque a escolha é nossa. E nesse mesmo filme, no Matrix 1, o personagem Morpheu, ele fala de novo para Neil. Eu posso lhe mostrar apenas as portas, mas é você que deve atravessá-las. E os guias fazem isso. Eu vou correr uma gira, eu vou trabalhar, vou te ajudar. E eles ajudam. Ele abre as portas. No entanto, quem atravessa as portas somos nós. Um dos exemplos que eu gosto de citar, um exemplo bem simplório, uma pessoa vai pedir ajuda ao guia porque está com a unha encravada e já foi diversas vezes em diversos médicos e não consegue a solução. E o guia ali trabalha, cruza, passa pó de pemba, coloca a toalha dele, e benze tudo, e a pessoa continua com dor nas semanas seguintes. Fala, o guia não me ajudou nada. No entanto, aquele guia, ele correu gira. Correu gira, correu na espiritualidade e conseguiu encontrar uma solução. Que é uma solução na na carne, tinha que fazer uma cirurgia, tinha que tirar alguma coisa, mas tinha que encontrar uma pessoa específica. E num determinado dia, essa pessoa foi ao shopping, foi à farmácia, foi ao mercado, foi a algum lugar e encontra com uma amiga que ia fazer tempo que não via. Oi, tudo bem? Como é que você está? Estou com esse problema no pé. Mas essa amiga, essa pessoa conhecida, conhece um podólogo, conhece um profissional da área que pode ajudar. A primeira coisa que vem à mente da pessoa é nossa, que sorte que encontrei você. E na realidade, o guia, a entidade, que ela se consultou uma semana, duas semanas atrás, correu, a gíria, correu para trabalhar e promoveu esse encontro. E a pessoa esquece da entidade. Esquece que aquela entidade trabalhou para aquela pessoa e que foi ela e que foi ela que promoveu. Mais uma vez, o deserto do mundo real. Outra situação que gosto de expor é assim, a pessoa vem no terreiro e se consulta durante dois meses com a mesma entidade. e a mesma entidade fica ali trabalhando, 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 receitando banho, trabalhe, 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 trabalha e vai buscar auxílio na espiritualidade, busca conhecimento, busca aqui, busca ali para poder ajudar aquela pessoa. numa determinada gíria essa pessoa fala, não vou mais me consultar com esse guia não, eu estou fazendo retorno com ele, mas eu nunca vejo melhor, eu nunca vejo nada. Só que faltava isso para o guia resolver e aquela pessoa muda de guia. Aí o guia vê a consulta, vê que falta aquilo, olha para o outro guia, o guia nunca vai se opor, ele vai fazer assim, a pessoa completa e a situação da pessoa resolve nos próximos dias. e a pessoa fala, nossa, aquele guia é maravilhoso, aquele guia é poderoso, porque o outro não resolveu, esse resolveu. Só que foi o outro que promoveu toda a ação para chegar naquela situação e o guia só estalar os dedos. E falta conhecimento para as pessoas nisso. Quando eu falo do deserto do mundo real, eu falo da vida também dos dirigentes da vida e da espiritualidade dentro do terreiro. A função dos dirigentes é apenas mostrar a pílula. Essa é a verdade. Essa continua vivendo no mundo que você já conhece. E quando a pessoa escolhe a verdade, que é a vivência dentro do terreiro, ela vai passar por ele em situações, assim como o Neil passou no filme as diversas situações até se adaptar, até se autoconhecer. E a pessoa, quando entra no terreiro, passa por diversas situações até se autoconhecer também. outra situação que eu assimilo ao terreiro é quando o Morfeu fala eu só posso lhe mostrar as portas, mas quem deve atravessar é você. Quando as pessoas pedem emprego, pedem solução de harmonia, pedem solução de amor, pedem soluções, soluções das mais diversas possíveis para os guias espirituais. E todas essas soluções são colocadas na mesa para o guia e o guia trabalha com cada uma delas e fala eu vou trabalhar, meu filho. E está trabalhando no espiritual, mas cabe a pessoa se levantar e buscar a porta que ela quer entrar. Buscar a porta que ela quer atravessar. quantos pais e quantas mães de santos e quantos dirigentes espirituais trabalham no terreiro promovendo ali um processo de evolução e os filhos falam que entende, que entende, que entende e quando o pai de santo mais precisa precisa de um trabalho, de uma gira eles correm para resolver problemas da vida deles. Aliás, não é nem problema, estou falando para futilidades da vida deles. As necessidades que eles têm e que o pai de santo tem que entender. No entanto, esses mesmos filhos não entendem as necessidades dos pais de santos. É verdade, nós vivemos num deserto do mundo real. não só os médios os guias como assistentes mas os pais de santo também para com os assistentes e para com os filhos. Nós precisamos estamos chegando a um já chegamos já na época da expiação da fé da fé e da compreensão e cabe a todos entenderem da melhor forma possível esse movimento de fé. Cabe a todos a encontrarem as suas pílulas da verdade e vivenciarem o seu autoconhecimento. Escolherem as suas portas e depois de escolhidas as suas portas respeitá-las. Rezar a cartilha da casa que cuida de vocês. esse foi um texto que eu escrevi já faz alguns anos aqui eu abordei em forma de vídeo não é um tema que deve ser fundamentado ou deve ser fundamentado vocês que vão me responder se eu fugir do meu fundamento se caberia mais no momento umbanda do que no do que meu fundamento mas eu quis colocar no meu fundamento por causa disso as escolhas quem escolhe é sempre o filho de santo é sempre o consulente o guia trabalha mas no entanto ele trabalha de forma oculta quem é não precisa falar que é quem tem não precisa falar que tem as suas ações por si só já fazem um guia de luz e já fazem um médium que tem entendimento e que já é um médium que está pronto para a espiritualidade me fundamenta 251 abraço 2